Olá, amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazare e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo nesse vídeo. Vamos falar aí sobre o jogo do Corinthians, que foi até o Maracanã enfrentar o Fluminense pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e vai voltar do Rio de Janeiro com um empate em 0 a 0. Um bom resultado, Delazare, ou não? Eu acho que não. Ficou ruim para ambos os times aí, né? O Corinthians ainda teve um gol anulado no segundo tempo, que nós vamos chegar lá para falar um pouco sobre o lance, mas também teve uma defesa maravilhosa de Hugo ainda no primeiro tempo. O jogo em si, o Corinthians começou muito bem, com Pedro Raul perdendo ótimas oportunidades, poderia ter ali aberto o placar, não o fez, depois o Fluminense equilibrou o jogo, e aí o que nós tivemos foi um jogo muito marcado, e numa bola alçada na área, o Cauã Elias, o centroavante aí do Fluminense, da base, deu uma linda cabeçada para uma defesa espetacular do Hugo para escanteio, tá, gente? E isso foi aí tudo em relação aos lances do primeiro tempo e o maior perigo, né? Uma chance muito boa com o Pedro Raul e uma situação de uma bela defesa do Hugo Souza. Com relação ao lance que chamou atenção no primeiro tempo, o juiz, o Braulio, ele não deu uma falta em Pedro Raul, que arrancava logo ali aos três minutos, e teve ali o braço meio que puxado. O juiz não deu a falta, então como não houve falta, segundo o juiz, não tinha por que dar cartão. Aí logo que a bola saiu, o VAR foi analisar o lance, porque se fosse uma falta e a falta fosse dada, o jogador do Fluminense teria que ser expulso. O VAR entendeu que não houve a falta, que houve ali sim uma disputa por espaço, e eu particularmente falando, achei que houve a falta, porque o Pedro Raul, ele tem a corrida dele, a passada atrapalhada por um puxão no braço, então acho que errou o VAR nesse lance. O jogo seguiu, como eu disse, o Corinthians teve chance, o Fluminense teve chance, e o primeiro tempo terminou 0x0. No segundo tempo, o Fluminense voltou mais organizado, voltou pressionando o Corinthians, nos 15 primeiros minutos deu muito trabalho, e num escanteio, na bola ali afastada para fora da área, o Samuel Xavier foi dominar, se atrapalhou, o Wesley tomou a bola dele, e o Corinthians deu uma arrancada de 5 contra 1, tá gente? Nesse 5 contra 1, a bola foi para o lado direito, o Charles recebeu no meio da área, sozinho, bateu e fez o gol. O VAR chamou para análise, e aí o Braulio foi até a cabirinha do VAR lá, voltou e anulou o gol do Corinthians. Nesta anulação de gol, gente, eu fico com a minha primeira sensação, tá? Qual foi a minha primeira sensação quando ocorreu o lance? Foi, ué, o árbitro não deu falta? Quando tomou a bola do Samuel Xavier, eu achei que houve falta do Wesley no Samuel Xavier. Revendo o lance no VAR, isso ainda ficou mais claro para mim, gol bem anulado, tá gente? Então, nesse aspecto, o VAR acertou. Se errou lá com o Pedro Raul, dessa vez acertou, mas prejudicou muito o Corinthians, porque se lá com o lance do VAR, no caso do Pedro Raul, pega e marca a falta e dá a expulsão, o Corinthians jogaria praticamente dois tempos com um homem a mais. Ia ser muito difícil do Fluminense segurar o Corinthians, apesar que o Corinthians, outro dia, com dois homens a mais, empatou com o Juventude. Então, assim, não sabíamos o que ia acontecer, mas o Corinthians teria uma vantagem numérica. No segundo tempo, esse lance foi o lance de maior perigo, e no finalzinho, o Samuel Xavier, que participa dessa jogada, num cruzamento na área, ele não consegue dominar uma bola sozinho, se perde e a zaga do Corinthians afasta. E que se afasta e ficou no 0x0, e aí vem a questão da análise, que é a questão dos pontos. O Corinthians, gente, não ganha no Brasileiro a cinco jogos, tem uma derrota e quatro empates. Um amigo até brincou e falou assim, de ponto em ponto o Corinthians vai sair dessa. Não, se seguir de ponto em ponto, de um e um ponto com tantos empates, o Corinthians será rebaixado, porque o Corinthians hoje tem 22 pontos. Está ali um ponto à frente do Vitória, que ainda vai jogar Cruzeiro, está em 16º lugar. O Fluminense ficou em 18º lugar, com 21 pontos. Então, assim, situação muito delicada, muito perigosa, ficou ruim para os dois times. E aí, o Corinthians precisa abrir o olho, porque tem jogos dificílimos, gente, tá? O Corinthians joga agora, na próxima rodada, por exemplo, com Fortaleza, fora de casa, 16 horas, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Então, é muito complicado. E no meio do caminho tem o Bragantino, na terça-feira, 21h30, na Neoquímica Arena, pela Sul-Americana. Mas o Corinthians diz que está priorizando o Brasileiro. Então, a situação fica complicadíssima, porque os jogos do Corinthians são simplesmente o Fortaleza, fora de casa, depois tem o Flamengo dentro de casa, e o Botafogo, fora de casa, gente. São 23 rodadas já, com mais três jogos complicadíssimos. Chegaremos a 26 rodadas. E o Corinthians precisa arrancar, pelo menos, umas duas vitórias nesses três jogos. Mas é muito difícil, porque dois jogos são fora, contra Fortaleza e Botafogo, e o outro é com o Flamengo dentro de casa. Então, gente, situação delicadíssima do Corinthians, em termos de tabela. Os números do jogo mostrou que um Fluminense com 53% de posse de bola, contra 47% do Corinthians. Fluminense deu 12 chutes a gol, contra 8% do Corinthians. Foram seis escanteios do Fluminense, 2% do Corinthians. 15 desarmes do Fluminense, contra 21% do Corinthians. 9 faltas do Fluminense, contra 17% do Corinthians. 3 cartões amarelos para o Corinthians. 2 para o Fluminense, nenhum cartão vermelho para ninguém, tá bom? Então, pessoal, é isso daí. O Corinthians precisa das vitórias. Tem três jogos, dificílimos estar cinco jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro. Por isso, o Ramon Dias prioriza o Campeonato Brasileiro. Mas, mesmo assim, vai seguindo aí na competição da Sul-Americana, porque venceu o Bragantino e só precisa do empate na terça para se garantir as quartas de final. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. O que você acha, torcedor corintiano? Seria melhor perder na Sul-Americana e cair fora e priorizar o Brasileiro de forma centralizada? Ou continuar na Sul-Americana, tentar algum título e tentar uma arrancada e fugir do rebaixamento? Comenta com a gente aí o que você acha. Eu acho que, em termos do jogo, hoje o Corinthians prejudicado pelo juiz e pelo VAR por não expulsarem um jogador do Fluminense com três minutos do primeiro tempo. Com relação à anulação do gol, eu disse que o VAR acertou, tá bom? E com relação ao futebol apresentado, uma bela defesa do Hugo em si, que garantiu o 0x0 também no placar. Um jogo equilibrado que, no fim das contas, o 0x0 é um ponto para cada um, ruim para os dois times. Essa é a análise geral. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, é claro, deixe seu like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família, né? Isso ajuda muito o nosso canal. Valeu, um abraço!